Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Por que, apesar da pandemia de Covid-19, os preços dos imóveis continuam subindo? Acompanhe com a gente. Na crise financeira internacional de 2008, os preços dos imóveis caíram mais de 10% nos Estados Unidos, tirando trilhões de dólares da maior classe de ativos do mundo. No entanto, desta vez, a pandemia de Covid-19 levou as economias mundiais para a sua pior recessão desde a Grande Depressão de 1930. Apesar deste cenário, apesar da pandemia de Covid-19 e todos os seus impactos econômicos, nós estamos observando um aumento no preço dos imóveis. Mas, afinal, o que justifica aumento de preço neste cenário? No Brasil, o preço médio do metro quadrado acelerou rapidamente, principalmente no segundo semestre de 2020. E os principais motivos são três fatores. Política fiscal, política monetária e mudança de preferência dos consumidores. Antes da gente explorar esses três fatores que levaram ao aumento dos preços dos imóveis, vamos olhar efetivamente quanto foi esse aumento. No mundo rico, o preço dos imóveis residenciais encerrou com uma alta em 2020 de quase 5%. No Brasil, o preço dos imóveis residenciais aumentou 3,67% em 2020. Se nós observarmos esta alta de 3,67% no preço dos imóveis residenciais no Brasil em 2020, é a maior alta desde 2015. Eu comentei com vocês que três vetores explicam e justificam a alta no preço dos imóveis. Primeiro, política monetária. Segundo, política fiscal. E terceiro, mudança nas preferências dos consumidores. Vamos começar pela primeira, política monetária. Os banqueiros centrais de todo o mundo reduziram as taxas de juros para níveis historicamente baixos como uma forma de estimular a economia em função dos impactos econômicos trazidos pela pandemia de Covid-19. No Brasil, não seria diferente. O Banco Central baixou a taxa Selic em 2020 para 2% ao ano. A menor taxa de juros nominal da história brasileira. Isso, por sua vez, implicou uma redução do custo dos empréstimos e financiamentos imobiliários. Com o juro básico na mínima histórica de 2%, isto impulsionou e fez com que os financiamentos imobiliários atingissem níveis recordes que, por sua vez, puxaram e alavancaram o setor da construção civil, suavizando os efeitos da pandemia de Covid-19. Com a Selic no menor patamar histórico, 2% ao ano em 2020, isso fez com que os juros sobre empréstimos e financiamentos imobiliários caíssem e, de certa forma, coubessem no bolso do brasileiro. Aliás, só um pequeno adendo aqui. Diversos estudos econômicos mostram que há uma forte relação entre a redução da taxa de juros no mundo e o aumento do preço dos imóveis. Afinal, os proprietários estão dispostos a pagar um valor mais alto pelas suas propriedades, pelo imóvel, uma vez que há uma perda de valor e rentabilidade em outros ativos. Segunda característica, política fiscal. Tipicamente, o que acontece numa recessão? As pessoas perdem o seu emprego, consequentemente, têm uma queda da sua renda. Isso faz com que elas se tornem inadimplentes com as suas hipotecas, com o pagamento das suas casas, dos seus empréstimos e financiamentos habitacionais. Em outras palavras, isso força um aumento da execução das alienações fiduciárias, de tal modo que aumenta a oferta de casas disponíveis e levaria a uma redução do preço das casas. Mas, afinal, por que isso não aconteceu no Brasil em 2020? Desta vez, como forma de contornar e amenizar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19, o governo adotou algumas medidas, principalmente de cunho fiscal. Dentre as medidas tomadas pelo governo, eu vou listar três, sendo a mais importante aqui na nossa discussão, a última. Primeiro, por exemplo, a oportunidade de saque emergencial do FGTS. Segundo, zerou a alíquota do IOF para crédito. E terceiro, permitiu o adiamento das parcelas de financiamento habitacional. Desta forma, as medidas fiscais adotadas pelo governo, com vistas à preservação da renda das famílias, contribuiu para que não houvesse um aumento substancial de execução de alienação fiduciária e que contribuísse, pelo contrário, para a redução do preço dos imóveis. Último efeito, mudança nas preferências dos consumidores. Em função da pandemia de Covid-19, muitos colaboradores migraram para o modelo de home office, ou seja, passaram a trabalhar de casa. Isso fez com que os consumidores mudassem a preferência sobre os imóveis. Antes, valorizávamos imóveis pequenos. A partir de agora, começamos a valorizar imóveis maiores e que tenham aquela questão de conforto, onde não é simplesmente a sua casa, o seu lar, mas passa a ser, a partir de agora, também o seu local de trabalho. Essa mudança na preferência dos consumidores também fez com que houvesse um aumento no preço dos imóveis. Afinal, agora, passamos a procurar por imóveis maiores e mais confortáveis. Você deve estar se perguntando, mas, Haroldo, os preços dos imóveis vão continuar subindo? O governo está lentamente reduzindo a sua atuação e, consequentemente, tirando as medidas que foram utilizadas para conter os impactos da pandemia. Isso pode trazer uma pressão negativa sobre os preços dos imóveis. No entanto, se continuarmos com uma política monetária frouxa, com uma política monetária com uma taxa de juros relativamente baixa, isso pode, sim, estimular ainda cada vez mais avanço nos preços dos imóveis. As evidências e os estudos internacionais mostram que uma política monetária frouxa pode levar a mercados imobiliários bastante voláteis e turbulentos. Além disso, se continuarmos com essa política monetária frouxa, mercado imobiliário turbulento. Afinal, a demanda está aumentando principalmente em função da preferência dos consumidores, o que pode levar a uma nova onda de aumento de preços. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se isso vai se materializar, se este aumento de preços vai continuar para os próximos anos, é cena dos próximos capítulos. Hoje nós discutimos as três razões que explicam o aumento do preço dos imóveis residenciais em 2020. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Valeu! Tchau!